Já pintou o verão, calor pro coração A festa já vai começar Só a dor se agita, não há só alegria Eternos, dodô e osmar Na avenida 7 da Barça, o Tietchan Na barra, o valor a brilhar Caraval na Bahia, oitava maravilha Nunca irei te deixar Teu amor Eu vou Atrás do trio elétrico Dançando o tempo O toque que tocou Contido Minha boianidade Tragou Eu queria Que esta fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E me ver Será só festejar Eu, eu Ai, ai Eu, eu Ai Mas que saudade eu tenho da Bahia Ai Se eu escutasse o que mamãe dizia Ei Não vai deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração lida A gente faz o que o coração lida Mas esse mundo é cheio de maldade Ilusão Ai Eu escutasse e hoje eu não sou fiar Ai É só saudade dentro do meu peito Ai E ter saudade eu tenho algum defeito Eu pelo menos mereço direito E ter alguém com quem eu possa me confessar Olha-se no meu lugar E veja como sofre um homem infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo o que ninguém diz Veja que situação E veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita Dá glória e no dinheiro para ser feliz 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 Dá glória e no dinheiro para ser feliz